Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir Solta aqui, solta Vem geral com a mão pra cima, vem Vem, 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 vem Então se liga, parceiro agora Quem tá no rap sou eu Junai só respeita porque não é moleque Me criaram, aqui é meus noventa Cê não entende mano, pode crer O mente é ferramenta, não aguenta Entenda, por favor sua feita Tá ligado, manda, aqui é tiro de beleza Ô, puta feita Só o foco e o cabeta Então cê vai ver, ó, por favor sua feita Já pra dar um anel nas horas, foda Sem queimora eu tô rimando, meu irmão Eu rimo até a outra hora Ô, ô, mano camarada Se liga, sou um cara que não falha Na levada, pode crer então Eu sou de queimada mano Me diz que não é moleque, você não sabe de nada Ô, então quero o que você vai falar Não precisa tremer, muito menos se assustar Só minha voz que é assim Qual é a neguinha seu filho? Vai rimar comigo agora Eu cheguei no sapatinho Vou provar pra você Porque agora eu tô aqui Tá ligado, é mano? Então Eu sou de resistir Levanta a mão, vamo fazer bonitão Mais uma vez, vem, 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 oh E cês tem duas opção Qual que cês vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Enquanto nós tá aqui o rap vai sobreviver Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Esse cara veio dizendo que não era moleque Vocês vai entender que agora eu faço a track Tipo festa junina é o doce que não tem ninguém Você não é moleque mas cê fica no meu pé Tipo um pé de moleque cê para pra aprender Festa junina que eu vou bater em você É tipo festa junina e eu honro minha família É um pitch, um microfone e é formação de quadrilha E aí? Cê não entende nada Hoje eu faço mano e sua rima tá mais que atrapalhada Tipo trapalhões não é irmões Mas a sua cara hoje vai ser batralhada Cê veio dizendo bababá Eu não sei pra te escutar Cê veio gritando pra lá é pra rimar ou pra babá Você tá muito loucão, cê vai sair no pinote Depois que eu ganhar doce eu te pago um corote Que que foi menino? Cê tá olhando Olha para mim, cê não tá observando Vai tomar corote e cê tá fanguando Cê tomou corote pra achar que vai ganhar cê tá chapando Vamos lá mais uma vez, vamos lá mais uma vez, vamos lá mais uma vez O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Quero ver, quero ver Quero ver Corote É o corote ou você é o coiote que é o paiol Mas sinceramente na minha frente cê é um mongol É tipo um paiol Esse cara rimando é porcaria Isso que você bate até um ponto varia menino Você é horrível Horrível Sinceramente a sua rima não tem nível de nível Sabe que é tipo um fusível E eu vou atropelar no carro que é invisível Igual seu talento que não dá pra ver Mas agora você vai perder e vai comer um pavê É pra ver ou pra comer cê pode só escolher É pra ver Mas aqui em cima cê subiu vai pra morrer Pois contra mim não dá pra escutar Sabe que minha rima veio pra te paquitar O seu coração hoje eu vou arrancar E a sua mente vai se ferir pro cachorro no jantar E aí? Você não serve nada Sinceramente pra mim você é uma piada Mano, deixa eu te explicar meu fi O lugar de palhaço não é aqui Isso aqui é duelo de MC Uou, uou, uou Mesma vibe rapaziada ó Uou, 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 uou Mano pode crer aí Dá licença eu te falo não é Por tu faria rap bom só eu trago Pega referências pra gente Qual é meu mano então aqui é pequenininha de frente Vai me matar? Tem um barco de trapalhões Qual é irmão? Aí cê falha na missão Não pega não Tá ligado? Ele é mozões Pode que ele eu tô aqui pra encantar os corações Qual ele? Aí eu que vou foi pra arrendar Das antigas irmão Quem viu? Pode correr Olha lá quem é Sou eu Pra brilhar Quem é você pra falar alguém Daquele caso de ti Aí mano Ele honra se anda Tá ligado né parceiro? Não é bonança Cê tá só do lado Aqui deu uma canção Pega a visão que cessa Abre a mente Seu batidão Ó Então pega a sessão nessa parada Se ligou irmão Cê deu aí Seu batidão Eu tô aqui Me tá arrepentando É na quebrada Vai pôr minha cara no chão Mas no chão cê não põe nada Tá ligado Pôr 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 Ó mano, alguém deu um chutão ali na tomada ali hoje Pra o amor de Deus, gente Controla esse pé seus Filho, como que a gente faz? Dá mais tempo, vai direto Vai, o que você acha? Esse é o corte, vocês? Não, aí, vamos votar? Então vamos votar Então vamos votar Passa a marca aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui Vamos lá, gente Vocês pediram o terceiro aí na maior boa vontade Mas vamos votar, se der igual vai dar terceiro Quem vota na minha direita em Tio Nai Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Luiz Guilherme Mão pra cima e barulho Beleza, calma Calma, 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 calma Só a mão pro Tio Nai Só a mão, sim Só a mão Aí fica com a mão levantadinha Pá, pá, pá e bora Só a mão pro Luiz Guilherme Eu não voto Luiz Guilherme, né? Jurado em 3, 2, 1 Luiz Guilherme está na próxima Faz a gente Controla esse pé Fala lá, dá para não Legenda Adriana Zanotto